Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado o Dr. Rodrigo, ortopedista, que vai falar sobre a osteoporose. Bom dia, Dr. Rodrigo! Bom dia, Maíta! Bom dia, telespectadores! É mais uma vez um prazer recepcionar o seu convite. A gente que agradece porque a gente sabe que a agenda de vocês é corrida, mas vocês param para ter um tempinho para ajudar a gente e para informar a população. Começando então, vamos resumir, Dr. Rodrigo, o que é a osteoporose? A osteoporose, Maíta, é uma doença que é caracterizada principalmente pela perda da massa óssea. Essa perda da massa óssea é aferida pela densidade mineral óssea, ocasionando uma fragilidade dos ossos, uma porosidade. Então, a microarquitetura interna do osso vai se fragilizando, ocasionando, assim, fraturas, que é o grande risco hoje, né? Aí vem os tombos, as quedas das pessoas. Isso, é isso aí. Bom, dá para se falar se a osteoporose, ela desencadeia mais no homem ou na mulher ou a incidência é igual? Como que é isso? A incidência não é igual, Maíta. A incidência hoje, ela comete seis mulheres para cada homem. Qual que é a causa disso? A causa é que a mulher, ela sofre o fenômeno da menopausa. Principalmente mulheres de 48, 49, 50 anos, que começam a ter essa variação hormonal, ela, durante a menopausa, ocorre a queda do estrogênio. Como a osteoporose, ela é uma doença basicamente metabólica, ela está relacionada com essa variação hormonal que as mulheres sofrem, quando acontece a menopausa. Então, mulheres pós-menopausa têm uma incidência altíssima de osteoporose. Não quer dizer que todas vão ter? Não quer dizer que todas vão ter, mas, por exemplo, se você pega mulheres de 50 a 60 anos pós-menopausa, uma para cada três. Se você pega já mulheres acima de 60 anos pós-menopausa, uma para cada duas. Então, a incidência é altíssima nas mulheres, justamente relacionado com esse fenômeno pós-menopausa que está relacionado com a queda hormonal e o hormônio chave é o estrogênio. Falando ainda um pouco sobre a incidência, Maíta, é importante a gente enfocar também os fatores. Existem fatores genéticos que predominam em mulheres, principalmente da raça branca, caucasianos, asiáticos, a incidência é maior. E ainda falando dos fatores, a gente pode ainda enfocar os fatores de risco. A gente tem o tabagismo, o alcoolismo... Tudo isso influencia. O sedentarismo, porque a osteoporose, basicamente, ela é dividida em primária e secundária. As primárias, que é 80% dos casos, estão relacionadas com pós-menopausa, mas ela acomete homens também. Certo. Homens acima de 65 anos, também existe osteoporose. Qual que é o primeiro sintoma que a pessoa sente? Ou seja, além do sintoma, como é que é feito esse diagnóstico? A parte dos sintomas, Maíta, muitas das vezes, é a grande chave da questão. A gente diz que a osteoporose é uma doença silenciosa, porque a grande maioria das vezes, ela não causa sintoma. Às vezes, ela causa uma dorzinha lombar, uma dorzinha na região sacral, uma dificuldade para se levantar, agachar, mas não é 100% dos casos. E, às vezes, a gente tem a infelicidade de descobrir somente quando a pessoa tem a fratura. Então, por isso que a chave do tratamento é a prevenção. Como é que a gente faz essa prevenção? A prevenção, Maíta, primeiramente, a gente deve sempre procurar um especialista. Pode ser, no caso da mulher, muitas das vezes, ela já faz o acompanhamento com o ginecologista. O próprio ginecologista pode encaminhar para o ortopedista. E mulheres acima de 50 anos, com histórico familiar, ou de fratura, ou de osteoporose, como a gente focou, que é uma doença genética, ou que tem algum desses fatores de risco, sedentária, da raça branca, teve menopausa, precoce ou não, a gente tem que já fazer a investigação. A investigação, como é feita? Basicamente, uma radiografia, exames laboratoriais e o que vai fechar o diagnóstico, a densitometria mineral óssea. Mulheres acima de 65 anos, independente da idade da menopausa ou não, é obrigatório o exame anualmente. Mulheres acima de 50 anos, quando tem fatores de risco, a gente também costuma pedir o exame anualmente. Sem fatores de risco, a gente pode pedir um a cada dois anos, esperar ela completar os 60, 65 anos. E nos homens, a partir dos 65 anos. Dr. Rodrigo, a gente escuta muito a pessoa falar sobre o leite, como prevenção da osteoporose. Isso é verdade? E mais, quais seriam os alimentos adequados para a pessoa prevenir ou fazer parte de um tratamento? Maita, o leite, ele entra como um fator, assim, muito importante na dieta para a prevenção da osteoporose, assim. Mas, mais que o leite, é importante a gente enfocar que todo mundo fica achando que tem que tomar leite, tem que tomar leite. Hoje, a gente sabe que uma dieta rica em cálcio, os derivados do leite também são muito importantes, que são os iogurtes, o próprio sorvete, creme de leite, queijos. Todos esses são ricos em grande quantidade de cálcio e vão ajudar na parte da osteoporose. Além do leite, a gente pode enfocar os vegetais, como o brócolis, espinafre, agrião, ervilha, anose. Então, todos esses também acabam ajudando na parte da dieta, além dos peixes, principalmente salmão, abadejo, sardinha, que pode ser até a sardinha da latinha mesmo. Então, é muito importante. E todo mundo também tem que ter o seguinte pensamento. A dieta, ela nunca vai ter sucesso se a pessoa não combater o sedentarismo, não fazer a prática de um exercício físico regular. E outro fator essencial é a quantidade do sol que a pessoa toma. Pelo menos 15 minutinhos, de 15 a 20 minutos já é o suficiente. Porque o sol, ele é essencial no metabolismo da vitamina D, que junto com o cálcio, ele é essencial para... Para o fortalecimento. Para o fortalecimento da massa óssea, para a agregação. Doutor Rodrigo, a pessoa que tem osteoporose, ela deve e pode, então, fazer uma atividade física? É obrigatório que ela faça. Lógico, ela vai passar por um profissional, mas hoje o idoso, ele está na academia, o idoso tem condições de andar em uma bicicleta ergométrica, hidroginástica, pilates. Todos esses exercícios, por quê? O esqueleto, ele aumenta o poder de captação do cálcio dos ossos a partir do movimento, a partir do momento que ele é movimentado, estimulado. Então, esses exercícios como dançar, praticar pilates, yoga, nadar, andar de bicicleta ou até mesmo na academia, são excelentes como medidas preventivas para osteoporose. Olha que maravilha aí, para quem já está na melhor idade, que já está aposentado, tem que fazer uma atividade física, isso é uma questão emocional, mental e ainda vai ajudar em tudo isso que você falou, né? Lembrando que... Nada de ficar em casa. Não, lembrando que o combate do sedentarismo não vai ser bom só para osteoporose, né? Sem dúvida. Mas sim para o controle do diabetes, da hipertensão, do hipercolesterolemismo, da hipertrigliceridemia, entre outras tantas doenças que o idoso pode acometer. Uma coisa legal que você falou, quem não gosta de fazer atividade física, dependendo do tipo de exercício, vai dançar. Dançar faz bem para o corpo, para a mente, vai dançar. É isso aí. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, tá? E a gente conta com você mais vezes aí para esclarecer algumas dúvidas. Eu que agradeço, Maíta, espero aí ter conseguido ajudar a população em geral aí com esse tema. Eu acredito que sempre a gente incentivando, informando, a gente vai, já deve estar mudando, né? Essa questão de um bem-estar e qualidade de vida. A população já tem essa consciência de que é importante mesmo. Hoje, a osteoporose, a gente não falou uma parte essencial, que é a parte da complicação. A fratura hoje, ela praticamente, ela é incidência altíssima. São 2 milhões de pessoas que têm fraturas por ano. Uma incidência que acaba, às vezes a fratura em si, as complicações que a fratura pode gerar, como uma trombose, um tromboembolismo, gera uma alta incidência aí de mortalidade. E aí, segue um problema grave, né? É isso aí. Bom, mais uma vez, obrigada.